TARDIDAR PRODUCTION Cause girl I need you by my side And I don't wanna go on without you in my light And I'm sorry for the things I put you through And I'm sorry for the time I took from you And I don't wanna go on without you But I don't want to go on without you I want everything to be like before As I loved you, I loved you so much Many people tried to change us But we continued on to go on without you Before it was different, before it was better I hope to go to the top, but not worse Cause girl I need you by my side And I don't wanna go on without you in my light And I'm sorry for the things I put you through And I'm sorry for the time I took from you And I don't wanna go on without you I love you for everything And I don't want to go on without you I don't want to go on without you I'm true, I'm sorry for my feelings How do I do And I'm sorry for the things I put you through And I don't wanna go on without you in my light And I'm sorry for the things I put you through And I'm sorry for the time I took from you Trust, I'm sorry for you I just want to lean around it And I want to go on without you And I bent up your intent Excuse me my mind Has a lot been done when I stay I want to try it twice And nobody just wanted me to him Maybe I忘 Today I just forget you Can't believe on you I see a flower And your poverty charm My quality charm is for me I take you And your best charm Because for you You are missing Your little lady Você é perfeita para mim Eu vou te dizer que você é uma espécieira todos os dias Quando me perguntas como você fazia de mim Quando me foi divertido, agora não me engança Todos os meus pecados E tudo está pronto, tudo está bem E eu não me engano Quando você tem que já não há E eu não me engano E eu não me engano Eu não me engano Cause girl I need you by my side My side And I don't wanna Go on without you in my life My life And I'm sorry For the things I put you through You through And I'm sorry For the time I took from you From you I love you baby Mas não me engano Oh, bicho Eu não me engano Mas é mesmo Porque você não me engano Porque você me engano E tudo isso me engano E não me engano E aí E você me lembra Eu amo você Você é louro E você se tá me engano E então E você nunca me engano E eu não me engano Eu não sei Mas eu tenho que Como eu vou continuar, lembre-se, quando eu lhe disse De não te perdas e não é nada, não é tristeza Mas você é assim, mas você coloca o final do dia, você vai se sentir Eu amo você com alguém, você pode me comparar? Porque, garota, eu preciso de você por meu lado, my side E eu não quero continuar sem você por minha vida, my life And I'm sorry for the things I put you through And I'm sorry for the time I took from you Cause, girl, I need you now, my side, my side And I don't wanna go long without you, my side, my side And I'm sorry for the things I put you through And I'm sorry for the time I took from you From you From you From you Legenda Adriana Zanotto